Hum, você sabe quem é o homem que entrou na disputa por um bilhão de reais a herança de Gugu Liberato? Pois é, você vai ficar sabendo nesse vídeo. Essa semana rolou uma audiência com os filhos do Gugu, Rosemirian, suposta esposa, Aparecida Liberato e família. Todo mundo quer um bilhão de reais. Pois é, mas Ricardo Rocha, um comerciante de 48 anos de São Paulo, alega que sua mãe teve um relacionamento rápido com Gugu lá na década de 1970. Pois é, ninguém menos que esse rapaz aqui. Será que parece com Gugu? Ricardo Rocha. Ele vai fazer sim um exame de DNA, a justiça quer saber, a família de Gugu quer saber se ele é mesmo filho de Augusto Liberato. Sofia, Marina, João Augusto não vão atrapalhar, vão sim topar fazer esse exame. Se ele for mesmo filho do apresentador, muita gente vai ficar de queixo caído e ele vai ter direito a alguns milhões, cerca de 200 milhões de reais. Pode ou não pode?